Aqui estão nossas recordações do segundo encontro do Ipanemense Ausente 2022 e o grande baile que realizamos. A festa do queijo aconteceu alguns dias antes, mas vale a pena conhecermos algumas imagens. Em sua 12ª edição, a retomada da festa do queijo foi com a quebra dos próprios recordes. Ipanema se superou com o maior queijo Minas padrão do mundo. Agora pesou 2.453 quilos. O doce de leite também ampliou seu recorde, 873 quilos. Já a queimadinha somou 1.200 litros. A festa realizada pela Prefeitura de Ipanema começou na quinta-feira e atraiu turistas de todo o país, entusiasmados para provar as delícias preparadas nas terras ipanemenses. E agora vamos ao baile do Ipanemense Ausente 2022. Coordenação, Elaine Cunha. Mauro Silva e banda. New York! New York! New York! New York! New York! This abundantia! These vagabondes shows Are longing to stray Right through the very heart of this New York! New York! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.